Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Poké Radar. Hoje eu quero trazer um conteúdo diferente. Era pra ser meio que uma comemoração de 3 mil inscritos, mas tá saindo um pouquinho depois que a gente bateu essa meta. Por questões de dificuldade pra gravar mesmo, tá rolando só agora. Eu espero que agora as coisas se normalizem na minha rotina e eu volte a gravar com a mesma frequência. Mas enfim, muita gente pede pra ver a minha coleção. Eu não sou um colecionador, tá? Eu sou um jogador. Lá quando eu era mais novo, sim, eu era, eu comprava só pra colecionar e tudo mais. Mas já faz muito tempo que eu basicamente só compro coisa pra jogo. E aí o que eu tenho de coleção, cara, é alguma coisa que eu troquei com um amigo que queria alguma coisa que eu tinha. E às vezes eu vou comprar alguma coisa em uma loja, eu pego uma coisinha aqui, outra ali. Ou cartas que eu usei mesmo pra competir e acabei guardando depois, né? Enfim, mas é uma coleçãozinha bacaninha até pra quem não é focado nisso. Eu espero muito que vocês gostem e tem muita carta aqui que eu tenho... Eu vou tentar contar história, né? Mais do que mostrar minha coleção, a maioria das minhas cartas tem uma historinha. Então eu vou tentar contar algumas historinhas aqui pra vocês. Eu espero que vocês se divirtam nesse vídeo um pouquinho diferente, beleza? Bora então ver o que eu tenho guardado aqui em casa. Na verdade um pouco do que eu tenho, tá? Porque não vai dar pra mostrar tudo nem ferrando. Bora! Então pra começar, eu acho que nada mais justo do que tentar mostrar pra vocês a primeira coleção que eu tentei montar. E eu tenho ela até hoje, claro, nem sempre com as mesmas cartas. Mas vocês já devem estar imaginando aqui pela capinha da pasta. É uma coleção baseada na Pokédex. Baseada antes de mais nada, pelo que eu tô vendo aqui no vídeo, não tá dando muito reflexo. Mas, perdão, tá? Primeira vez que eu tento gravar um vídeo assim, não tenho uma iluminação própria pra isso nem nada. Mas peço perdão já. Tô tentando fazer o meu melhor. Deem o feedback de vocês. Mas enfim, voltando aqui, quando eu comecei a colecionar, era aquela ideia de Pokémon de temos que pegar todos e papapá, papapá, pipipi. Então a minha ideia era ter todos os Pokémon, pelo menos um de cada. Então quando eu ia trocar com os meus amigos, eu levava um papelzinho impresso com todos os Pokémon que me faltavam. Então basicamente essa era a ideia dessa coleção. E aí quando eu... Eu nem guardava as coisas em pasta pra vocês terem uma ideia. Eu era bem moleque. Quando eu comecei a ter pasta e realmente comecei a colocar isso em pasta, eu já tinha muito mais do que um Bubassar, um Charmele, um Charizard, né? Eu já jogava até meio que competitivamente na época. Então aqui eu acabei guardando basicamente as primeiras que eu tenho memória de ter tido ou as mais importantes, tipo Blastoise. Esse não foi meu primeiro Blastoise. Mas eu joguei com um deck de Blastoise que usava ele. Então eu guardo aqui o que tem a... Nessa pasta em geral, o que tem mais memória afetiva. Menos em alguns casos. Por exemplo, esse Charizard aqui, ele tá aqui porque é o único Charizard que meio que eu tenho repetido, até tem outros repetidos, mas enfim. Que faz sentido estar nessa pasta que não tá na minha coleção de Charizards. Então essa é uma coleção que quando começaram as lojas online e tudo mais, ela começou a perder um pouco de sentido. Porque hoje em dia é muito fácil. Você só compra a carta que você quer na hora que você quer. Então não tem mais aquele desafio. Então vocês vão ver que ao longo do tempo, essa aqui é uma coleção que foi ficando um pouquinho abandonada. Mas tem muita coisa legal. Tipo esse Arcanine aqui. Eu lembro que eu troquei ele com um amigo meu. Então ele tem esse furinho aqui em cima. Esse Poli Ref, eu fui campeão do meu primeiro torneio em um deck que usava ele. Aqui vocês já começam a ver parte do abandono da coleção, Alakazan. Cara, por algum motivo eu só tenho um Alakazan. E ele entrou em uma outra coleção minha. Que vocês vão ver mais pra frente. Então acabou que aqui tá sem. Eu preciso ir atrás de um Alakazan e tudo mais. Pra colocar num lugar, né? Tem umas cartas até com mancha. Então assim, realmente isso aqui é uma coisa bem da minha infância. Que eu trago até hoje, claro. Tento sempre, que possível, dar uma atualizada. Mas vocês estão vendo que eu não estou sendo muito bem sucedido. Olha esse Mewtwo estado dele, cara. Mas ele foi literalmente o meu primeiro Mewtwo. Então eu não vou me livrar dessa carta. Eu não vou comprar um Mewtwo mais bonito pra colocar aqui. Porque a intenção dessa coleção é justamente isso, sabe? Hoje em dia, a intenção não é mais completar a Pokédex. Mas é uma pasta nostálgica pra mim. Isso aqui eu só queria citar que eu lembro que não foram exatamente os dois primeiros pacotinhos que eu ganhei. Mas são os primeiros que eu tenho memória. Um veio o Dragonite, o outro veio o Dragonair e o Dratini. E também teve Taranitar, Pupitar e Larvitan. Então assim, eu tirei... E na época eu achava super incrível, né? Os pseudolendários, eu tirei tudo de uma vez, assim. Foi bem legal. Então assim, aqui já quase nenhuma dessas cartas foi a primeira carta que eu tive de cada um desses Pokémon. O Crobat, porque meio que é o único que eu tenho. Tirando alguns mais recentes. E tal, mas... No geral, aqui eu tentei colocar tudo da era Earthgold e SoulSilver. Que foi quando eu comprei mais cartas na minha vida, assim. Eu tava trabalhando já, né? E ganhando meu próprio dinheirinho. Então eu tentei manter aqui um padrão. Acaba que eu não tenho tudo. O chato, o próprio Crobat que eu mostrei. O Azumarill. Mas eu acho legal eu tentar padronizar essa parte. Vocês tão vendo que essa Amphoros aqui, ela tá até meio comida. Mas tá tudo bem, porque faz parte da coleção. E essa coleção aqui, rapaziada, ela é... Como eu disse, a mais antiga que eu tenho. E é a mais nostálgica pra mim. Com toda certeza. E é uma coleção que eu planejo completar. Tá? Eu disse que ela tá um pouquinho abandonada. Mas eu... Sempre que possível eu volto. Dou uma olhada no que tá faltando. E quando eu vou fazer alguma compra. Ou eu mando no grupo daqui da cidade, se alguém tem. E... Enfim. Volto a colecionar, né? Volto a completar essa pasta aqui. E aí é até interessante. Porque até pouco tempo atrás, eu não tinha um buraco aqui. Mas uma coleção que eu meio que comecei. Eu percebi que eu só tinha uma vez pico em que era a que tava nessa pasta. Então assim... Pois eu tenho que voltar, olhar tudo. Fazer as anotações. E ir atrás, né? Mas... Não é a minha prioridade. Embora eu goste muito. E queira, né? Eu realmente quero... É... Deixar essa pasta o mais atualizada possível. Talvez algum dia... É... Eu tente deixar ela com as primeiras cartas. Pelo menos a mesma arte das primeiras cartas que eu tive de cada um. Sabe? Talvez algum dia eu volte nessa coleção aqui. Pra deixar ela o mais fidedigno possível com as minhas memórias. Mas... Não vai ser agora. Com certeza. Tão vendo que até aqui basicamente eu tenho tudo, né? Tudo que teve espaço até aqui é porque eu tirei da pasta recentemente. Pra colocar em outra coleção. Então a primeira carta que eu de fato não tenho. Eu acho que são essas duas aqui. E nem são cartas difíceis de conseguir. Mas assim... Quando eu fui comprar na loja. Isso aqui... Quase tudo eu comprei em loja, tá? Não foi nada que eu tirei. Pelo menos que eu me lembre. A maioria não. É... Isso aqui eu... Usei isso num deck. Mas de resto... Tudo eu comprei justamente pra completar essa Pokédex. E nenhuma loja tinha isso aqui por algum motivo. Isso aqui também eu nem sei o que é, pra ser sincero. Nossa, eu realmente não sei que Pokémon é esse. Talvez eu até tenha. E... Não esteja aqui. Mas... É basicamente isso, gente. Não tem muito segredo. Algumas são legais até aqui mais pra frente. Porque... Por mais que... Ah, não é difícil conseguir um Oranguru. Não. Mas esse Oranguru aqui... Ele tava no meu deck no primeiro Internacional que eu joguei. Então por mais que não seja difícil conseguir um Oranguru. Manter essa coleção. Ela ainda me traz algumas memórias, sabe? De campeonatos que eu joguei. Cartas que eu usei. Tipo, essa tá pro Lely. Essa tá pro Coco. Assim... Por isso que eu mantenho. Porque sempre vai fazer algum sentido, né? Ou vão ser cartas que eu usei em algum deck. Ou, por exemplo... Mais recentemente... Cadê? Nós estamos chegando aqui. Aqui vocês já estão vendo que tá bem abandonado, né? Aqui pra frente já tá bem abandonado. E aonde que tá menos abandonado? Aqui. Porque aqui... Essa coleção em específico... Eu joguei um regional? Acho que foi um regional que eu ganhei box de premiação. Então... Basicamente tudo que eu tenho da Era Escarlate e Violeta... Ou eu comprei pra jogar em algum deck. Ou... Eu tirei em pacote. Então assim... Também acaba sendo legal, sabe? Tipo... A ideia de tentar eu mesmo completar a Pokédex com cartas que eu tiro. Por isso que eu nunca abandonei. E provavelmente nunca vou abandonar essa coleção. Tá? Ela é bem importante pra mim. Embora não seja a minha prioridade. E aqui sim, eu acho que nós chegamos na parte que vocês querem ver. São a maioria das minhas cartas ultra raras que eu tava nessa pasta aqui. Não sei se necessariamente em quantidade. Pois uma outra tem a mais. Mas enfim... De relevância, as mais relevantes vão estar aqui. E tem várias coleções dentro dessa pasta. A primeira é essa coleção aqui de cartas GX. Que foi a época que eu mais joguei. Então quase tudo que tá aqui... Deciduei... Lapras... Espion... Taurus... Soulgalil... Se não me engano esse Umbron... Tudo isso são cartas que eu montei deck em algum momento. Nessa época eu montava muito deck. Eu jogava muito com os meus amigos. Então... Foi daí que surgiu essa coleção, tá? Um belo dia eu olhei e falei... Cara, eu tenho muita carta GX. E se eu for atrás das que eu não tenho? Então... Joguei com um deck disso. Joguei com um deck disso. Foi o deck que eu voltei a jogar na época. Joguei com isso. Joguei com isso. Nem se fala. Todo deck usava. Joguei com isso. Joguei com isso. Então assim... Foi daí que surgiu essa coleção. Eu falo que eu não sou um colecionista. Mas... É meio que assim que funciona. Tá com um pouquinho de reflexo aqui. Mas eu espero que vocês me perdoem. Não vou conseguir arrumar. Essa coleção surgiu disso. De cara, eu já tinha muito. Mais da metade disso aqui. Ou eu joguei competitivamente. Ou eu comprei pra tentar montar algum deck. Pra jogar na lojinha da cidade. Pra jogar com os amigos. Então acabou que eu fui indo atrás do resto. Vocês vão ver que tem alguns que estão até marcados aqui. Porque essa é uma coleção. Que eu planejo terminar. Então eu tenho aqui a marcação de todas. Que eu ainda não tenho. No caso do Mewtwo Egg GX eu tenho. Mas... Mais pra frente vocês vão ver. E... Eu gosto muito dessa coleção. Porque eu acho cartas muito bonitas. Esse estilo meio fuar. Tem uma carta assim. Sabe? Que a carta inteira é desenhada. Então eu gosto muito. Por isso que eu mantenho ela. E por isso que eu decidi começar a colecionar. Porque eu falei. Cara, olha o tanto de GX que eu já tenho. Cara. O que custa eu ir comprando essas de 5 reais. E justamente essas que estão faltando. Tirando o Mewtwo. O Reclas. Cara, quando ele saiu ele era muito caro. O Dragonite por algum motivo. Acho que ele era de uma coleção especial. Então não era qualquer um que tinha. E... Mas fui comprar alguma coisa em alguma loja. Não tinha ele. O Blacephalon quando saiu também era bizarramente caro. Então assim. Não fui atrás. E aqui já entra numa época que eu estava muito focado no competitivo. Estava gastando muito dinheiro com o competitivo. E viajar e os caramba. Então... Eu acabei abandonando a coleção um pouco mesmo. Isso aqui era... São tudo cartas que inclusive. O Hit Show eu já tive. Eu não sei o que eu fiz com ele. Porque nessa época eu comprava box pra vender cartas. Tinha uma lojinha aqui. Principalmente que eu vendia pra galera da cidade. Então todas essas cartas são cartas que eu tive. Mas eu estava tão focado no competitivo. Que eu acabei não guardando a minha. Empolguei também com a ideia de vender e ganhar dinheiro. Então acabei não guardando as minhas. Por isso que essa parte em específico aqui. Até aqui. É por... Esses buracos são por causa disso. Uma época que eu estava realmente focado em vender e em jogar. E esses buracos todos aqui. Estão todos tirando o oricório. Que eu não sei o que eu fiz com o meu. Eu juro que eu tinha essa carta. Eu não sei onde ela foi parar. Isso aqui é tudo de uma coleção especial. Que eu não comprei. Eu não abri. E conheço pouca gente que abriu. E acabou que eu fui deixando quieto. Essa coleção em teoria ela termina aqui no Silvalle. Porque carta promo. Eu não faço questão. Eu tenho essa só porque eu tenho. Mas em teoria terminaria aqui no Silvalle essa coleção. E ela é muito legal pra mim. Por tudo que eu falei gente. Tipo... Cara... Um dos decks favoritos que eu joguei na minha vida. Era isso aqui com o Decidueye. Era muito divertido. Então assim... Muita coisa aqui... Me lembra de vários decks. Ou que eu montei e joguei. Ou igual essa porcaria aqui. Que eu jurava que ia ser boa. Que era horroroso. E acabou nunca jogando de fato. Então eu gosto muito dessa coleção. Eu planejo... Inclusive já tô atrás. Da maioria dessas cartas aqui. Tô sempre dando uma olhada. Procurando algum site que tenha a maioria possível. E eu planejo terminar. Assim como essa. Essa aqui... É... Entra na mesma pegada que a outra. De que a maioria eu realmente usei em algum deck em algum momento. Inclusive o deck disso aqui quando saiu. Era muito legal de jogar cara. Muito legal. E eu quero terminar porque são muito lindas. E aqui eu quero as promos também. É que eu não tô nem aí. Algum desses eu até tenho. Mas estão em outras coleções. Esse Gengar tá aqui de palhaçada. Só porque eu tenho ele mesmo. Eu quero mesmo é o regular. Eu quero colecionar os tag team regulares. Eu acho muito legais. Mas essa coleção aqui... Mais uma vez. Era uma época que eu tava muito focado em jogar. Então eu acabei não guardando as cartas pra mim. Inclusive foi quando eu peguei o meu primeiro Day 2. E o meu primeiro top em regional. Então realmente o meu foco tava 100% no jogo. Mas tá tudo separado aqui. Eu vou atrás de tudo. Vou terminar. E aí eu posso até trazer pra vocês. Numa versão atualizada desse vídeo. Aqui nem é uma coleção fechada, tá? Então basicamente é a versão alternada aí. As primeiras versões alternadas de cartas ultra raras. E essas aqui eu tenho porque eu tenho. Quando eu fui montar o deck de Arceus. Eu quis esse pra colocar no deck. Porque ele era muito bonito. Isso aqui mesmo quando eu montei um Dark Box na época. E o resto tudo eu tirei. Ou comprando o produto. Ou eu tirei mesmo em pacote. Então por mais que não seja uma coleção que eu planejo terminar. E tudo mais. Até porque hoje em dia tem cartas igual essa aqui. Que estão absurdamente caras. Meu Deus. Eu não sei o que aconteceu. Foi um salto de preço em pouco tempo. Que eu não consigo explicar. Mas eu não tenho coragem de vender essas, cara. Eu acho muito lindas. Então não é uma coleção que eu planejo terminar. Mas as que eu tenho eu deixo tudo junto porque eu acho bonito. É basicamente isso. Aqui estamos na minha maior decepção em questão de coleção. E eu vou explicar pra vocês o porquê. Essas aqui são as cartas Prisma. Eu tenho todas que existem. Mas vocês estão vendo que aqui tem um espaço. Por quê? Porque está em outra coleção. E essa coleção aqui ficava em uma outra pasta. Porque essa pasta era muito mais lotada de outras coisas. Eu reorganizei ela recentemente. E por algum motivo eu esqueci algumas Prismas que foram lançadas depois. Então elas não estavam naquela pasta. E aí eu olhei e falei. Cara, existem exatamente 24 Prismas. Olha só. Dá pra colocar numa página aberta todas. E depois eu comecei a lembrar que não só essa que está em uma outra coleção. Como uma outra que também está em outra coleção. Como outras duas. Ou três. Acho que são três existem. E eu não sei onde estão as minhas. Provavelmente estão nas minhas pastas de treinadores. Porque são todas cartas treinadores. Então eu achei que ia ficar perfeito. Página aberta. Toda coleção junta. Mas não. Elas vão ter que ficar aqui mais pra frente. Mais parte. É parte de quem tem... Problema de quem tem um pouquinho de nóia. De querer deixar organizada. É isso. Às vezes fica difícil. Aqui está mais uma coleção que eu não tenho certeza se eu quero completar ainda. Que são as cartas aí de celebrações. Principalmente as clássicas. Ou as clássicas. Ou as que imitam o estilo clássico. E eu tenho isso aqui porque eu abri muito produto de celebrações. Eu me diverti muito abrindo isso. Então acaba que eu tenho tudo. Tanto que vocês estão vendo aqui tem basicamente a promo. Promo. De todos os produtos aqui. Menos o Charizard que está na minha coleção de Charizards. Não sei se algum dia eu quero completar. Mas eu acho que fica bem legal junto. Então tudo que eu tirei está aqui. Isso aqui literalmente tirei tudo em pack. Eu nunca comprei nada avulso. Acho que só esse aqui que eu troquei com um amigo. Que ele tirou repetido. E eu tirei acho que um Venom Saro repetido. E a gente trocou um pelo outro. Mas de resto. Cara. Não comprei nada disso aqui. Mas quem sabe um dia. Aqui tem outra coleção que eu planejo terminar. Que não está com os espaços separadinhos. Mas eu planejo terminar sim. Que é a coleção de Prime. A de Legend não. Eu não sou muito fã dos Legend. Eu só deixo aqui os que eu tenho. Tirei basicamente todos em pack. Na verdade acho que esses três. Esse aqui eu comprei para algum deck. Não tenho certeza. Mas enfim. A maioria desses Primes também eu tirei. É uma época que como eu já disse. Herbie Golds ou Silver. Eu comprei muito Booster. Muito Booster mesmo. Então. Cara. Eu planejo terminar. Outra coisa que subiu muito de preço recentemente. São as Prime. Mas eu planejo sim finalizar. E tem umas cara. Tipo isso aqui. Cara. Eu achava isso muito quebrado. Muito. E é uma carta que pelo que eu sei hoje da história do jogo. Nunca vi o jogo. Mas na época. Pelo que eu jogava com meus amigos. Eu achava ela insana. São cartas que me trazem muita nostalgia. Muita mesmo. Então eu quero sim finalizar essa coleção um dia. Mas mais para frente. E aqui entramos nas minhas coleções favoritas. Que são as minhas coleções de pokémons específicos. Essas duas em específico. Elas são bem secundárias na minha vida. Então simplesmente. Pokémon que eu vi que eu tinha muitas cartas deles. E coloquei todas juntas. Eu não lembro de alguma carta aqui. Que eu tenha comprado especificamente para a coleção. Eu lembro dessa. Mas que eu não comprei especificamente para a coleção. E sim porque o primeiro Septile que eu tive foi esse. E eu acabei trocando ele. Eu sempre achei a arte dele muito bonito. E um dia eu comprei de um cara aí aleatoriamente. Só para voltar a ter uma carta que era nostálgica para mim. Aqui vocês estão vendo a Prisma que eu esqueci que existia. Uma das. É o Tapu Koko. Tapu Koko também tá mais nostálgica ainda para mim. Porque esses três. Cara. Faziam parte do meu deck. Quando eu voltei a jogar. Então assim. Esses dois também. Esses três na real né. Que os três são basicamente a mesma carta. Esse aqui também já fez parte de deck meu. O resto tudo eu abri provavelmente em pack tá. Eu realmente não lembro todos. Mas não é uma super coleção que eu planejo de terminar. Diferente dessa aqui. Gliscor. É um dos meus pokémons favoritos. Junto com o Electivire. E eu tenho basicamente todos os Gliscors. Quase. Que foram lançados. Eu não tenho esse que é o level X. Que eu não tenho porque eu nunca achei. Um em condição e preço decente. Eu já achei alguns super danificados. Por um preço bem baixo. Mas eu não quis. Eu já achei alguns bem conservados. Mas em preços. Tipo absurdos. O danificado 40 reais. Faz o novinho 250. Calma né. Calma. Vou tentar achar o meu termo algum dia. Mas falta ele. E faltam esses dois aqui. Que são novos. Lançados recentemente. Eu já comprei inclusive. Fui fazer uma compra recentemente numa loja. Mas ainda não chegou. E eu quero gravar esse vídeo pra vocês. Mas basicamente o único que falta aqui. É o level X. A coleção de Electivire também tá bem completinha. Esse aqui. Eu não sei nem se eu vou deixar esse espaço aqui. Porque é uma carta que só foi lançada no Japão. E eu literalmente. Nunca achei ela pra comprar no Brasil. Acho que no Ebay eu já encontrei. Mas tipo assim. Cara. Não tô disposto a comprar. Uma carta pelo Ebay. Eu não tô nesse nível de colecionismo não. Como ela nunca foi lançada no ocidente. Talvez eu deixe quieto. Não tenho certeza ainda. Mas por enquanto tá aqui o espacinho pra ela. Faltam eu acho que os dois últimos. Que foram lançados. Que eu ainda não comprei. Mas de resto é só. Esses dois que vão ser bem fáceis de achar. Porque são recentes. E aquele lá que vai ser impossível. Cara. Muito difícil. Muito mesmo. Foi lançado acho que num deck. Aqueles Family Deck lá do Japão. Um negócio maluco. E aqui chegamos. No meu Pokémon favorito. Um dos meus Pokémon favoritos. Eu acho que já se tornou o meu Pokémon favorito. Que é o Darkrai. Que é uma coleção que eu... Tava bastante completinha. Até eu meio que... Durante a pandemia eu basicamente... Deixei o Pokémon de lado. Então acabou que algumas coisas eu não fui atrás. Mas vocês vão entender aqui melhor. Faltam esses dois. Que são o X Regular. E o X Fuart. Lá da época de BW. O X Regular eu tinha. Eu não sei o que eu fiz com o meu. E faz parte. Em algum momento eu perdi ele. E o Fuart eu nunca tive. Porque assim... Ele sempre esteve em um preço ridículo. E hoje em dia caiu. Então hoje em dia eu tô só esperando pra conseguir o meu. O mais legal daqui pra mim é esse. Esse aqui. Por quê? Como eu disse já pra vocês. Essas cartas aqui. As minhas... Quando eu colecionava. Não tinha loja. Assim... Pelo menos aqui na minha cidade, tá? Eu moro no interior de São Paulo. Então assim... Vocês são de São Paulo, capital e tal. Relevem, tá? Mas na minha cidade não tinha loja que vendia a carta à bolsa. Então tudo que a gente tinha. A gente tirava em pack. Ou a gente trocava com amigo. E eu lembro que isso aqui, cara. Muito idiota falar isso, mas... Eu tinha dinheiro pra comprar dois pacotinhos. Mas eu não queria comprar dois pacotinhos. Eu queria comprar um. Fui lá e comprei um. Tinha quatro sobrando na loja. Um de cada arte da coleção. Eu fiquei em dúvida entre dois. Eu comprei um. E aí eu sonhei com o outro. E aí no outro dia eu falei. Não, eu sonhei com o negócio. Eu vou lá e vou comprar. E aí eu tirei esse Darkrai. Que é meu Pokémon favorito. Eu já amava ele na época. E eu fiquei muito feliz. Eu falei. Cara, eu nunca vou trocar essa carta na minha vida. Só que aí veio o quê? A maldição do competitivo. E aí um belo dia. Quando eu tava tentando montar decks competitivos e tudo mais. Um cara me ofereceu algumas cartas que eu queria. Eu não tinha dinheiro na hora pra comprar dele, né? A gente tava num evento de anime. Olha. A um dia a gente jogava Pokémon em evento de anime. E só. Ou se reunia com os amigos meus pra jogar. E aí ele queria esse Darkrai em troca. E aí eu falei. Não, eu quero isso aqui pro meu deck. Eu falei. Ah, eu troquei. E eu me arrependi. Eu falei. Caramba, cara. Eu falei que eu nunca ia trocar essa carta. E eu troquei. Sabe? E aí muito, 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 muito tempo depois. O mesmo cara. Tava vendendo todas as cartas de Pokémon dele. E ele ainda tinha esse Darkrai. Então, é o mesmo Darkrai que eu tirei no pack que eu consegui de volta depois de muito tempo tendo me arrependido de ter trocado ele. Então, é isso que eu falo, rapaziada. Que pra mim o legal das cartas é história, sabe? Claro que aqui não vão ser todos os Darkrai que eu tenho alguma história. A maioria eu comecei a comprar justamente por colecionar. Mas eu joguei com esse deck. Eu joguei com esse deck. Esse aqui foi bem difícil de encontrar. Isso aqui eu abri em produto. Isso aqui também eu tirei em booster. Tenho quase certeza. Isso aqui eu abri produto. Isso aqui eu troquei com um amigo meu. Isso aqui eu joguei com o deck. Enfim. A maioria aqui tem alguma história. O que que tá faltando aqui? Falta o Rainbow. Porque quando eu comecei essa coleção e que eu comprei as coisas que eu não tinha e tudo mais. Eu não queria Rainbow porque eu acho as cartas muito, 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 muito feias. Hoje em dia eu falo, não, tá, eu quero todos. Então ficou faltando ainda o Rainbow. Esses dois aqui que faltam são a versão Full Art e Rainbow do Tag Team. E só saíram no Japão. Então assim, eu já achei pra comprar a Full Art por 500 conto. Eu falei, tá, ainda não tô nesse nível de gastar 500 reais numa carta japonesa. Eu poderia gastar se fosse uma carta que joga no competitivo. E que eu vou competir com ela e depois eu guardo pra coleção. Só pra coleção eu ainda não cheguei nesse nível, tá? Aqui esses dois eu realmente não sei o que são esses espaços. Eu acho que são um Dark Rising regulares. Aqui é o Veastro. Eu nunca consegui pegar com alguém aqui na cidade. E aqui é o Veastro Arte Alternada. E também, ambos, eu nunca achei alguém aqui na cidade que tivesse. E sempre que eu fui comprar coisa em alguma loja, eles não tinham. Ou tinham num preço muito acima do mercado. Então eu não tenho pressa pra completar minhas coleções. Não vou ficar pagando, sei lá, 100 reais num Dark Rising Astro. Sendo que o preço de mercado dele é 60, sabe? Só porque naquela loja tem. E é isso. Aqui chegamos em outra coleção bem legal pra mim. Que é a de Mewtwo. Também foi por muito tempo meu Pokémon favorito. E algumas cartas aqui são bem legais pra mim. Tipo, esse Mewtwo aqui. Ele tá bem destruído. Ele tá colado com fita adesiva. Mas foi um amigo meu que me deu. Então, assim... Cara, você pode me oferecer um novinho intacto em troca dele. Eu não vou trocar. É do filme aqui e tal. Porque, como eu disse, é a minha coleção. É o que é importante pra mim, sabe? Eu gosto de ter memórias com as cartas. Então, assim... É isso. Esse aqui eu comprei na época que eu sempre amei as cartas Shine. Paguei bem baratinho. O cara fez um preço muito legal pra mim. Esse aqui eu troquei, se não me engano. Esse aqui também, esse aqui também. Troquei com um amigo meu. Isso, se não me engano, foi o meu melhor amigo que me deu. Com certeza. Às vezes eu confundo se foi esse ou não. Esse aqui é muito legal. Porque eu vou explicar mais pra frente na outra coleção. Mas, assim... É uma carta que, em alguns momentos, eu até me arrependi de ter ela. Isso aqui, igual eu disse. Eu joguei com eles. Eu queria montar um deck de Mewtwo. E aí, o que eu faço quando eu quero montar um deck de alguma carta que eu coleciono? Aí, que eu acho que deu uma bugada aqui na câmera, rapaziada. Perdão. O que eu faço quando eu quero montar um deck de alguma carta que eu coleciono? Eu falo, tá, eu poderia gastar R$10 em cada Mewtwo e montar o deck. Tá. Mas, pô, eu coleciono o Mewtwo. Então, eu gasto R$10, R$30, R$100. Tá? É eu me enganando de que eu tô comprando pra jogar e não pra colecionar. Mas funciona pra mim. O mesmo serviu aqui pro Mewtwo, o Tag Team, na época. Isso aqui é tudo de produto que eu abri. Se não me engano, é triple pack, triple pack. Uma caixa fechada. E esse aqui era do deck. Então, ele tem o foilzinho especial do deck. Ó. E você já deve ter reparado nesse momento que eu coleciono a arte. Assim, ah, mas existe a versão foil dessa carta. Não me importa. Não me importa. Eu quero a arte. E é isso. Se eu puder ter a arte na versão mais legal, tudo bem. Assim como eu tenho, por exemplo, aqui o Mewtwo. Reverse. Que eu tirei em pack. Eu prefiro, inclusive, o foil normal, tá? Dessa geração. Mas eu tenho aqui o reversezinho. Vou pensar aqui. Esse aqui foi o amigo que me deu. Esse aqui eu tenho certeza que foi recente. Esse aqui também foi o amigo meu que me passou. E isso aqui, cara, puta, era um absurdo na época que eu entrei de cabeça no competitivo. Essa carta era um absurdo. Então, também tem um valorzinho sentimental pra mim. E aqui é a coleção. A de Mewtwo eu tenho 90% de certeza que eu nunca vou terminar. Essa aqui eu tenho 100. Charizard eu tenho 100% de certeza que eu nunca vou terminar. Mas eu gosto muito. Então, eu tenho aqui. Esses aqui, cara. Literalmente esses três. Meu primeiro top 32 em regional foi com esses três. Então, assim, você pode me oferecer o tanto que você quiser que eu não vou passar essa carta pra você. Esse aqui também foi um amigo meu que me passou por muito barato essa carta. Acho que custava 500 reais na época. E ele pegou, tipo, 200 reais meu em carta. E foi isso, se não me engano. Foi um bagulho meio doido. Aqui é de deck, beleza. Pré-release. Amigo meu... Não, esse aqui eu abri o pacote. Esse aqui é amigo meu que me deu. Esse aqui também. Então, assim, esse também. Esse também. Meus amigos sabem que eu gosto. E aí, às vezes, eles têm lá sobrando e me dão. E aqui que eu quero contar a história do Mewtwo é essa carta aqui, rapaziada. Um dos Charizards mais caros que existem, mas claramente o meu não, né? Vocês estão vendo que ele tem um amassado aqui, ele tem um amassado aqui e tudo mais. Mas essa carta aqui, eu comprei ela. Eu não tirei. Na época de escola. E o amigo meu estava vendendo tudo que ele tinha, né? Mano, moleque. Moleque não tem como ganhar dinheiro. O que ele faz? Ele vende suas próprias coisas pra ganhar dinheiro. E aí eu comecei querendo completar minha Pokédex. E eu falei, você tem Charizard? Ele falou, tem esse aqui. E aí, vamos supor que ele estava vendendo por R$1 cada carta. Pô, Charizard eu quero R$10. Porque é o Charizard, sabe? O Charizard é o Charizard. Eu falei, pô, mas ele é básico. Ele nem evoluiu, sabe? É um Charizard meia boca. Ele falou, é verdade, né? Aí ele me vendeu por R$5 esse Charizard aqui. E eu só comprei porque não tinha outro. Então... Eu não sabia o que era. Muito tempo depois eu descobri que vocês olharem aqui, ó. Ele tem três estrelinhas no canto. Que ele é, tipo, ultra, ultra raro, né? Secreto. Que hoje em dia a gente tem de volta essas três estrelinhas, se não me engano. Vou parar em duas. Acho que tem três, né? Enfim. E aí eu falei, mano, eu nunca vou passar essa carta. Depois que eu descobri que ela é super valiosa. Não interessa, ela tá toda amassada. Se eu passar, eu nunca mais vou ter. E aí entrou de novo a praga do competitivo. Um amigo meu que já tinha ganhado vários torneios aqui. Queria vender o deck dele porque ele ia parar de jogar. Eu não tinha dinheiro pra comprar. E ele tinha alguém pra comprar o Charizard. Então eu passei o Charizard pra ele. Ele me passou o deck dele. junto com esse Mewtwo Level X. E foi isso. Eu fui campeão usando aquele deck. Foi super legal. E anos depois, assim, pelo menos uns quatro anos depois, eu tava jogando no Sesc. Quem tem Sesc na cidade aí, tá ligado? O que é o Sesc. A gente ia lá jogar. Eu tava jogando com os amigos. E aí o moleque parou a gente e falou, Ah, legal essas cartinhas que vocês têm. Vocês querem trocar? Tipo, o que você tem aí? E aí eu vi esse Charizard. E aí eu vi esse amassado aqui. E esse, eu falei, Mano, é o meu. Aí eu perguntei, Falei, cara, você conhece o Vitor? O Portela? Falei, Portela. Aí eu falei, cara, virei pro Maurício, amigo meu. Esse Charizard é o meu, mano. Literalmente, tá ligado? E aí ele queria lá, ele falou, Eu sei que vale menos, mas eu quero esse Reshiram, que era um Reshiram Fuarte lá. Eu troco um pelo outro. Aí o Maurício deu o Reshiram pra ele. Eu não tinha, não tava com o meu lá. Eu tava só com as minhas cartas de jogo. E depois cheguei em casa e devolvi o Reshiram pro Maurício e tal. E eu voltei com o meu Shiny Charizard pra mim. Isso é muito louco, assim, de pensar, tipo assim. Basicamente, isso era muito parecido com a do Darkrai, né? A do Darkrai era um pouquinho mais fácil de acontecer, porque era um cara que tava sempre nos eventos. Então era mais fácil eu recuperar. Esse Charizard aqui, cara, eu nem conhecia o cara pra quem a carta foi vendida no final. Então é muito legal. Aqui tem uma pseudo coleção que eu tô começando de Salamence. Basicamente, eu só vi que eu tinha vários. E aí eu falei, cara, vou juntar todos aqui, e vou começar a ir atrás de alguns. Mas ainda não é uma super coleção, né? E aqui é a coleção mais recente, que essa aqui, de fato, eu vou querer completar. Assim como a pegada do Salamence, eu reparei que eu tenho muita carta SP. Cartas SP eram basicamente essas cartas que pertenciam a algum treinador, ó. Então tinha as G, que era do Team Galacty? Nossa, eu não lembro. Tinha as GL, que era dos Team Leaders. Tinha esse 4, né? Que é da... Opa, balancei a câmera aqui. Da Elite Four. E tinha a C, que era um da Cintia. Então eu reparei que, cara, eu tenho muitas, né? Vocês estão vendo aqui que inclusive muitos dos buracos que tem lá na pasta são as cartas SP. E eu falei, cara, isso é muito marcante pra mim, porque é uma época que eu comprava muito pacotinho e colecionava, assim, e era muito legal. Então eu quero voltar a colecionar isso. Então eu vou atrás. Eu vou atrás de completar isso aqui. e eu espero que em um próximo vídeo que eu traga a coleção de Gliscor e a Electivire, tirando a Electivire japonês estejam completas, a de Darkrai também. E quem sabe a de SP esteja bem mais avançada. Completa ela não vai estar, não. Porque tem uns SP Level X, tipo isso aqui, que custam o olho da cara. Então, assim, se eu for trazer esse vídeo a cada um ano, a SP não vai estar completa nem a pau. Mas essa é a minha principal pasta. Eu tenho mais algumas coisinhas pra mostrar pra vocês. quase que como um bônus pra parte competitiva aqui do canal, que nem deve estar aqui nesse momento. Mas eu acho que vocês vão gostar bastante. Essa pasta aqui, ela é uma mistura de competitivo com colecionismo. Eu tô separando ainda as minhas coisas, então tá tudo um pouco bagunçado. Então aqui eu deixo alguns decks meio que pré-montados. Aqui tem meio que o deck de Lug. Basicamente, vocês vão ver que eu tenho uma pasta só com treinador e energia especial, tá? Então aqui ficam mais os Pokémon que são relevantes. Eu não sei o que eu fiz com o resto do meu deck de Lug. Weirger, Snorlax, Luxray. Eu realmente não sei, mas tá tudo bem. São cartas baratinhas. Deve estar com algum amigo meu. Aqui tem energia especial e treinador. Por quê? Porque nas minhas partes de treinador eu separo por coleção. E essa aqui é uma treinadora promo. Então meio que como ela só vai no deck de Lug eu deixei ela aqui pré-montada, junto com a energia de proteção que eu tenho mais do que 4. Então, pra ficar mais fácil, eu deixo elas aqui pra ter o acesso. O mesmo vale aqui pro deck de Gardevoir, né? Então tá meio que pré-montado. Não só o deck em si com as cartas que são usadas, mas como as coisas que podem ser usadas no futuro no deck. Então eu gosto de deixar bem separadinho. Aqui eu também tenho um lugar que eu guardo só energia básica. Mas como as Psíquicas eu tenho elas foil, eu também deixo aqui pra ficar um acesso mais fácil. Dequezinho de Charizard. Também sempre que eu quero montar eu só basicamente vou tirando dele daqui, ó. Também as energias foil que eu tenho. Deixo tudo aqui facinho pra ter um acesso mais tranquilo. Aqui basicamente tudo que... O Vibarão, que é o mascotinho do canal. Devia ter a versão for art dele, né rapaziada? Eu devia ter a alternada dele. Mas enfim, tudo que pode ser minimamente relevante pro formato que eu já usei em algum momento eu vou guardando aqui. O Minerzinho, o Ditto e tal. O Sandshrew pode ser que em algum momento seja relevante, tem uma habilidade legal. Aqui eu tava montando o deck de Holy Moon na época, mas eu abri mão. Mas essas aqui eu deixei aqui. E aqui tem basicamente sobra de Trainer. Então tudo isso aqui é Staple que eu tenho mais do que 4. Então eu guardo algumas aqui. Então por exemplo, eu tenho 4 bolaninho regular, 4 outra bola regular. Depois quando eu decidi ir atrás das Reverse, eu deixo as Regulares lá na pastinha de Trainer e deixo as Reverse aqui junto com algumas outras versões, né? Das mesmas Trainers que já estiveram no formato. Então aqui, pô, Base 7, mas pode ser usado até hoje. Então eu deixo aqui. A gente monta muito deck pra treinar, eu e meus amigos. Então, às vezes, pô, vou ter que fazer ficha? Vou ter que escrever ultra bola num papel? Eu falo, não, pô, eu tenho um monte de ultra bola aqui. Já deixa tudo num acesso mais fácil. Aí aqui tem alguns Radiantes porque estão no formato ainda, né? E também é uma coleção que é competitiva e colecionista, como eu já falei pra vocês. Então, eu tenho que ter pra ter como testar. Nem estão todos aqui. Alguns eu nem sei onde estão. Mas, eu tenho que ter. Então eu acabo aqui virando uma coleção também amazing. Talvez um dia eu colecione, então eu deixo eles aqui juntos. aqui já volto a ser uma parte mais colecionista, mas não muito, porque não são coisas que eu planejo completar, digamos assim. Esse Garados aqui, eu amo. Garados Shine, na época que ele saiu, ele foi o segundo Garados na coloração vermelha que saiu em carta. Hoje tem um monte, né? Mas eu fiquei muito feliz quando eu consegui essa carta. Aqui são Shiny no nome mesmo, né? E alguns Shiny que eu fui tirando em pack. Então eu guardo eles todos juntinhos aqui. Aqui são basicamente cartas que não entram em nenhuma coleção minha e a maioria eu tenho ou porque eu tirei ou porque eu joguei em deck. Então aqui tem... Eu vou mais pra parte das Full Arts. Aqui o que eu falo de valor sentimental, rapaziada, olha o estado disso aqui. Às vezes eu tenho dúvida até se essa carta é original, tá? Eu acho que ela é. Eu não te vendo essa carta por nada. Nada. Porque a minha irmãzinha tinha, sei lá, seis anos, ela voltou da escola, falou, Du, tenho uma coisa pra te dar. E ela me deu esse Kyogre todo ferrado, todo estragado, que ela achou no chão da escola dela e lembrou de mim e levou pra casa. Então assim, cara, como que eu abro mão de uma carta dessa, saca? Tipo assim, coisa fofa do caramba que a minha irmã fez. E aí ela fica aqui bonitinha, não faz parte de nenhuma coleção especial, mas combina, né? Tudo Full Art aqui, alternada. Então assim, aqui não são exatamente coleções, são só cartas que eu tenho com mais ou menos o mesmo padrão. Aqui era pra ser uma coleção de Pokémon V, tá? Igual eu fiz dos GX, eu queria fazer dos V, mas aí começou a pandemia e eu simplesmente abri mão de tudo e eu meio que só tenho o que eu abri em pack ou o que eu usei pra jogar e é basicamente isso. E também tem algumas coisas perdidas, que eu só guardo aqui, né? Mas assim, aí aqui tem celebrações, que eu nem tenho tudo de celebrações, mas eu deixo tudo aqui juntinho. Algum dia talvez vá pra outra pasta, junto com as clássicas, não sei. Aqui eu nem sei explicar, tá? Isso aqui eu sei que é promo, isso aqui é do Pokémon Center, isso aqui também nem é promo, mas tem folha exclusiva de um produto. Isso aqui é do Detetive Pikachu também, que eu comprei alguns produtos. Promo do filme, algumas cartas que foram importantes pra mim em algum momento, eu tento deixar separado. Inclusive, isso aqui foi o meu melhor amigo que me deu na época, parou de colecionar, ele me deu algumas cartas, se não me engano, essas duas são, foram ele que me deu. Isso aqui eu achava muito legal na época que eu tirei. Isso aqui eu não sei como que eu tenho, não sei da onde essa carta veio, mas ele é raríssimo. E essa aqui foi uma das cartas que a gente achou mais quebrada quando a gente era moleque, e que realmente foi muito quebrada no competitivo, a gente usava sem saber o quão roubada ela era. Inclusive, usava de maneira errada, mas aí é papo pra outro vídeo, talvez, da época que eu jogava errado. Kintelion, que eu tentei fazer coleção, mas depois eu comecei a não gostar mais desse bicho, mas eu tenho guardado ali. E aqui é bem legal, porque isso aqui é tudo carta promo que eu consegui em algum campeonatinho. Então, meu primeiro League Cup, eu ganhei essa promo, meu primeiro Internacional, meu primeiro Regional, o primeiro Regional que eu fiz top. Isso aqui eu não joguei de campeão de Challenge, mas eu não joguei esse torneio. O que rolou foi que a gente tinha uma liguinha que quase que seletiva de jogadores da minha cidade que eram amigos, porque a galera era meio brigada, era meio estranho, sabe? Tinha o pessoal competitivo e tinha o pessoal casual que não gostava do pessoal competitivo. Então a gente jogava entre a gente e a gente guardou o dinheiro e compramos pra quem fosse o campeão do ano inteiro, assim, cada mês tinha um torneio e ia valendo tipo o Brasileirão, sabe? Ponto Corrido. E aí eu acabei ganhando, um dos prêmios foi esse Volkner, aí teve um Playmatch de campeão de Cup também e uma deck box com sleeve do Professor's Cup. Então eu guardo aqui também como recordação. Meu primeiro top em Internacional e do último Regional que eu joguei. Deveria ter do último Internacional aqui, mas a Copag, é a Copag, né? E aqui isso tudo é sobra, rapaziada. Isso aqui tudo, ó. A maioria é porque eu montei deck. Então eu tenho a versão que eu coleciono em alguma das outras partes que eu mostrei e o resto é porque eu tenho mais do que uma ou mais do que duas por conta de decks que eu montei. Bom, aqui tem coisa basicamente que não entra em nenhuma outra coleção que eu venderia, sei lá, mas tá tudo aqui, ó. Inclusive tem muita shine, né? Isso aqui eu comprei da época que eu comprava pra abrir e vender e acabou não vendendo por causa da pandemia e tudo mais. E assim, mais colecionista é isso aqui mesmo. Isso aqui também tem uma mistura de competitivo aqui, né? Por isso que eu achei que vocês vão gostar um pouquinho mais de ver como que eu separo as minhas coisas. E agora nós vamos pra um bônus. Um bônus que não é uma coleção, não são duas coleções, não é nada. É só pra vocês verem como que funciona a vida de um jogador competitivo. Como que eu acumulo coisas. Basicamente isso. Então vamos pras próximas três pastas que vai ser rapidinho pra dar uma passada só pra mostrar pra vocês como é a vida de um cara que quer competir nesse jogo. Então como eu disse pra vocês, eu voltei a jogar em só e lua. Então basicamente de só e lua aqui eu tenho quatro de quase todos os treinadores. Algumas eu perdi, tá? Essa pasta tava cheíssima, mas em algum momento eu fui perdendo. Eu não sei se eu usei como ficha ou se saiu reprint eu usei e acabei perdendo. Enfim. Mas basicamente quatro de tudo. Algumas são, eu sei que algumas são por exemplo, sei lá, aqui, alguma dessas eu não lembro qual. Era uma carta muito horrível que sabia que não ia jogar e que por algum motivo quando eu fui comprar a coleção completa em alguma loja a loja não tinha e eu acabei nunca indo atrás porque era muito ruim. Mas de forma geral eu tento ter quatro de basicamente tudo que tem o mínimo potencial. E eu faço isso desde sol e lua. Algumas estão mais completinhas aqui outras menos. Mas de forma geral essa é a vida a gente compra quatro de tudo por quê? Porque igual aqui até abriu aqui igual aqui ó essa carta aqui quando saiu era um lixo e custava centavos depois ela pulou acho que pra vinte reais cada uma. Então assim só esse valor que eu teria gasto de vinte reais em cada uma basicamente basicamente pagaria tudo que eu comprei da coleção inteira de trainer. E você paga dez centavos em cada uma se você compra em quantidade às vezes com alguém que você conhece a pessoa dá desconto enfim é por isso que eu tenho essa prática que eu até tenho diminuído um pouco agora eu tenho escolhido mais a dedo que eu compro porque tá sendo mais difícil encontrar pessoas que tem tudo de uma vez sabe então às vezes você fala pô pra ter quatro de tudo de um monte de carta inútil que talvez um dia fique boa sabe mas muito difícil eu vou ter que comprar em duas três lojas diferentes aí dá um pouquinho de preguiça aí aqui vocês estão vendo aqui as prismas que eu falei que eu não sabia onde estava estão aqui mas é isso rapaziada então tudo de sol e lua basicamente algumas coisas até ficam faltando que a gente não sabe explicar não tá bem sincero tem algumas cartas que eu não tenho a menor ideia do porquê que eu não tenho eu acho que eu já tive e sumiram mas é isso eu poderia só mostrar essa inclusive porque as outras são a mesma pegada e essas pastas aqui de dentinho são um saco de ficar passando mas assim vocês estão vendo que é muita coisa gente por quê? porque assim quando a gente tá testando o deck a gente nem sempre lembra de tudo que existe isso é um ponto também né e aí as vezes você tem na pasta ali você tá olhando a pasta e vendo o que existe você não tem que abrir aplicativo você não tem que fazer nada você já vai vendo e lembrando o efeito de algumas cartas que as vezes você nem lembrava que estavam no formato então isso é um ponto e outro ponto é justamente que cara tem muita carta que passa de 20 centavos pra 20 reais então pra não correr esse risco tudo que tem o mínimo de potencial eu acabo tendo 4 então aqui ó isso aqui já são mais recentes né algum desses buracos por exemplo isso aqui eu não lembro mas eu tenho quase certeza que é uma carta que tem reprint e que tá ali na outra pasta pra que caso eu precise usar mais de 4 de uma vez eu tenha um acesso mais fácil pra não ter que ficar procurando mas é basicamente isso eu separo tudo aqui treinador e energia especial tudo que basicamente tem algum alguma chance de vez em quando eu tenho épocas que eu fico meio não tô nem aí então eu até deixo separado aqui o que tá faltando mas acabo nunca comprando então eu sou de época né tem coisa que tá bem completinha tem coisa que tá bem faltando mas é basicamente isso essas pastas essas pastas todas aqui são todos os treinadores que podem ser viáveis no formato aqui só pra não passar em branco temos a mais recente aqui eu já tô um pouquinho mais controlado porque agora eu tô cara ao invés de eu gastar alguns reais em muitas cartas que eu tenho certeza que vão ser inúteis eu tô começando a pegar uns foios porque eu realmente gostei muito dessa borda prata com foio nas cartas treinador né então aqui vocês veem que alguns eu tenho já direto as quatro foios tipo arvin todos que eu tenho são foios mas a ultra bola não eu tive a ultra bola antes de começar a querer foio assim como o doce raro então acaba que eu deixo as versões regulares aqui e as foios que eu sei que eu vou usar pra jogar mesmo lá naquela outra pasta como vocês estão vendo aqui cara obsidiana em chamas eu basicamente não tenho quase nada loucura essa aqui também é da mini coleção que só tem carta ruim e aqui da coleção mais recente meu amigo voltou a vender cartas a gente vendia junto antigamente eu decidi não voltar porque eu acho que o mercado tá um pouco zoado mas ele voltou então eu compro agora sim ó eu tenho quatro de tudo dessa última coleção até do que é muito ruim porque cara eu tô pegando com a mesma pessoa sabe tipo eu não tenho que ficar pagando vários fretes por carta que eu não nem acho que vão ser boas tipo isso aqui cara eu tenho certeza que isso nunca vai ser bom 90% de certeza mas eu tenho quatro porque eu não precisei pagar frete não precisei ter trabalho então o mais provável é que agora já que o meu amigo voltou com isso eu devo ter quatro de tudo pra sempre enquanto ele estiver abrindo e vendendo mas veremos né veremos eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo realmente como eu disse ser um colecionador não é a minha vibe eu sou mais jogador mas eu acho que eu tenho bastante coisa legal eu até poderia tentar mostrar pra vocês aqui aquilo tudo ali tem carta dentro então assim é muita carta que eu tenho eu só tento juntar as que fazem mais sentido de se colecionar hoje em dia eu tenho um pouco mais a consciência de não ficar deixando coisa em caixa e tudo mais então eu tenho tentado juntar então vocês viram as cartas SP ali cara a maioria tava jogada dentro de caixa eu falei não vou juntar tudo numa coleçãozinha eu também tenho várias cartas Dark várias cartas de líder de ginásio eu planejo ir voltando e colocando isso não como coleções que eu planejo terminar não necessariamente mas em juntar tudo pra ficar bonitinho então se vocês quiserem mais vídeos assim eu posso tentar lançar sei lá um por ano mais do que isso eu acho desnecessário porque realmente não é o foco do canal mas se vocês gostaram dá um like inscreve no canal aí embaixo se você quiser se tornar um membro me ajudar a completar as minhas coleções tô brincando mas se você quiser apoiar o canal um pouquinho mais do que compartilhando e comentando que já ajuda demais dá uma olhadinha aí no clube de membros a gente tem vários benefícios pra vocês que querem apoiar aqui belezinha então vejo vocês mais um vídeo amanhã acho que sim 99% de certeza não tô garantindo muito não porque a rotina tá meio louca mas espero ver vocês amanhã em mais um vídeo tamo junto fui e aí e aí Tchau.